Muito boa tarde, pessoal. Aqui quem fala é Bruno Chaves Animais. Vou fazer mais um vídeo da minha coleção de animais e essa hoje eu vou ser minha coleção de leopardos. Mas antes de mostrar minha coleção, gostaria de pedir, por favor, quem puder me ajudar, se inscreva, se torne membro ou faça uma doação pelo Baturvalil Demais. Então, vamos começar a ver minha coleção? Aí, como vocês podem ver, está minha coleção de leopardos. O leopardo é um mamífero da ordem carnívora, família Felide, e seu nome científico é Pantera Pardos. Atualmente ele se distribui por parte da África e da Ásia, mas ele já teve no passado uma distribuição maior. Incluindo no Pleistoceno, ele também era encontrado na Europa. Então, vamos começar a ver minha coleção? O primeiro que eu vou mostrar aqui é este. Que não é uma miniatura cientificamente correta, mas não é ruim. Só não está cientificamente correto. As manchas, por exemplo, estão pintadas errado. As manchas, por exemplo, estão pintadas errado. Agora eu mostro este. Também não está com a colegação cientificamente correta, né? E agora eu mostro este. Tem as pernas e a cauda articuladas. Agora eu mostro isto. aqui, esse aqui que é da alcinha. Pelo formato do corpo ele aparenta ser um filhote. Também não está com a coloração cientificamente correta. Mas também é uma boa miniatura. Agora tem esse aqui que é pequenininho. Esse outro aqui que também é pequeno. Mostra esse aqui. Aqui, que é Daniel Hay. Clássico dos anos 90. Eu subi o tronco para uma árvore. Eu subi o tronco para uma árvore. Esse outro aqui que é da Daniel Hay também que é uma pantera negra. Pantera negra é um leopardo com melanismo. Ela tem os pelos enegrecidos. Mas é apenas uma variante de cor. Essa aqui a escultura é a mesma da anterior. só muda a mesma cor. Contumo, é um leopardo padrão. Essa aqui é uma pantera negra. Só uma rápida comparação entre as duas miniaturas. é por isso agora. Agora mostra isso aqui que é da Shilike E esse aqui está bem cientificamente correto Aqui as rosetas estão no formato cientificamente correto Proporções do corpo Essa miniatura aqui da Shilike é uma das mais bonitas que já lançaram de leopardo É a minha opinião Essa outra miniatura aqui da Shilike é uma pantera negra E a minha opinião Obrigado. Agora eu mostro isso aqui, que é da Safari. E por fim, eu vou mostrar aqui os que são da colecta. São três. Começo por esse, ó. Agora eu mostro aqui essa pantera negra da colecta. Obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Tem outras também, a cauda do leopardo é maior em comparação ao corpo comparado com a da onça pintada A onça pintada é mais robusta, o leopardo é mais esguio Outra que eu também quero comparar é a onça preta Que é da mesma espécie de onça pintada, apenas uma onça pintada enegrecida Essa miniatura aqui é da Shilike As diferenças são as mesmas da onça pintada padrão Você vê que a onça é mais robusta comparada ao leopardo A cauda do leopardo é maior em proporção ao corpo comparado com a da onça, que é menor Curioso é que nas duas espécies dá para ver as manchas Agora outra espécie que eu gostaria de comparar é o guepardo Cujo nome científico é a Sinonix rubatus Essa miniatura aqui é da Shilike Vê que tem várias diferenças comparadas com o leopardo Vê que as manchas do leopardo são em formato de rosetas Enquanto que as do guepardo são as bolinhas O guepardo é ainda mais esguio comparado com o leopardo Vê que os membros dele são... Como é que são os esguios e longos? Comparado com os do leopardo Agora eu mostro aqui o leopardo das neves Cujo nome científico é a pantera onça Essa miniatura aqui foi lançada pela Shilike Comparar aqui com o leopardo Uma das diferenças entre as duas espécies é a coloração O leopardo das neves pode ir de um cinza mais escuro Até um cinza mais claro com as rosetas Embora a coloração dessa miniatura aqui da Shilike Não tá 100% cientificamente correta Mas é o único leopardo das neves que eu tenho Mas não é uma miniatura ruim não Eu gosto dela E por fim eu comparo com o leopardo nebuloso Ou pantera nebulosa Cujo nome científico é Neofélis nebulosa Essa miniatura aqui foi lançada pela Safari Comparar aqui a diferença das manchas entre as duas espécies Padrão de coloração É uma das diferenças entre elas Bom gente se é só No futuro eu posso fazer mais vídeos sobre leopardo Pois existem mais miniaturas de leopardo A Safari, a Collecta, a Shilike Tem mais miniaturas dessa espécie Outras empresas também tem miniaturas dessa espécie Como a Papo Também posso fazer vídeos sobre outras espécies de ferinos Como leopardo das neves, leopardo nebuloso Bom gente isso é só Espero que tenham gostado do vídeo pessoal Bom gente isso é só Bom gente isso é só